Bom pessoal, hoje eu tô recebendo aqui no estúdio o doutor Vitor Bona, ele que sempre com muito carinho nos dá essa atenção, nos dá esse momento pra gente poder falar sobre um assunto que particularmente todos os assuntos que são abortados com o doutor aqui são assuntos extremamente sérios, importantes e a gente tem que ter consciência. Tudo que nós queremos é chegar na terceira idade com saúde e com qualidade de vida. Mas nós sabemos que quando não temos uma vida, né, se você criança precisa de médico, adolescente precisa de médico, pessoa na fase adulta precisa de médico, imagina a terceira idade com tudo que você viveu nas suas costas, nas suas pernas, na sua mente, não vai precisar de um especialista? Claro que sim. E hoje nós vamos falar sobre uma lei que diz algo sobre rescisão de planos de saúde para idosos. Doutor, no mundo que nós estamos vivendo hoje, primeiro bom dia. Bom dia, vamos lá. É um prazer recebê-lo aqui. No mundo que nós estamos vivendo hoje, diante de tantos direitos, diante de tantas leis e o quanto tem sido trabalhado o falar da saúde mental, a inclusão, que nós não devemos ter, na verdade, preconceito, onde é que fica essa lei que pode tirar do idoso a condição dele ter um tratamento médico? Eu, particularmente, quis entender essa situação, mas esqueceram das pessoas da terceira idade, principalmente quando o assunto é saúde. É, a gente sabe e vê que realmente tem esse, às vezes, essa falta de olhar um pouco mais detido, com mais carinho. Mas falando especificamente sobre os planos de saúde, a gente tem que trazer, antes de tudo, uma informação muito importante. Os planos de saúde, eles são divididos em duas categorias. Os planos de saúde individuais, que é aquele você, Vanusa, vai lá, CPF e faz em seu nome. E tem os coletivos, que são aqueles que são feitos por instituições, associações, empresas, CNPJs, em que a empresa, o CNPJ é a dona do plano de saúde, é assim, a contratante do plano de saúde e bota seus empregados, os dependentes. O que a gente tem visto muito na mídia, atualmente, é sobre essa rescisão dos planos de saúde coletivos. Por quê? Quando é um plano de saúde individual, ou seja, você, cidadão, que vai, CPF, pessoa física e faz um contrato direto com o plano de saúde, pela lei, o plano de saúde, ele não pode rescindir com você, a menos que sejam hipóteses bem específicas, como falta de pagamento. Entendeu? Então, assim, quando é CPF, quando você é individualizado, é esse plano de saúde individualizado, você está bem resguardado nesse sentido do plano de saúde, hipótese alguma for. Entretanto, a lei não fala, quando se trata desse plano de saúde feito por CNPJ, esse coletivo, e aí ainda tem uma falha muito grande, que é assim, há possibilidade, há qualquer tempo, de haver essa rescisão, de haver essa retirada do plano de saúde, que vem acontecendo há algum tempo. E, acrescentando, é observar que também essas rescisões, ainda que nos coletivos, eles não podem ser feitos de qualquer forma. Porque o que a gente vê muito, Vanusa? A notícia de o plano de saúde rescindiu o contrato com um paciente de 80 anos que estava passando por um tratamento de câncer. Se for um plano coletivo, é muito de se observar que esse contrato, se ele for rescindido, ele tem que ser rescindido para todo mundo. Nesse coletivo, ele não pode escolher quais são as pessoas, por exemplo, está tendo mais gasto, a pessoa A, B, C, tira eles do plano de saúde. Não, vai rescindir o plano coletivo, todo mundo que estiver naquele plano coletivo tem que ser retirado. Sob pena de estar sofrendo, sim, preconceito e, judicialmente, a gente conseguir reverter essa situação. Pois é, porque, doutor, o que a gente tem sentido nos últimos tempos? Em quase todas as situações, pessoas da terceira idade acabam se colocando, se colocando, às vezes, colocam as pessoas da terceira idade numa situação muito complicada. Porque, quando você chega na terceira idade, muitas coisas mudam na sua vida. Você não tem a mesma vitalidade que um dia você teve. Aquela carga de esforço, de vivência, ela vai trazer danos para o seu corpo, para essa carcaça que aqui está. E, por mais que você tenha tido qualidade de vida, por mais que você tenha se cuidado, o nome envelhecer já fala tudo. Sim. Não tem como. Um momento você vai parar. Um momento para o pó, você retornará. Então, a gente sabe que, para a gente ir para lá, a gente precisa, muitas vezes, passar por onde? Pelo hospital, pela internação, pela clínica, enfim, pela emergência. E aí, o que me chama a atenção, você, doutor, acabou de falar algo muito interessante, muito importante. Está aí, no ouvido de várias pessoas, uma senhora que passou por essa situação. De 90 anos, me parece. Foi. 90 anos. E, até então, as pessoas entenderem, se ela tinha um plano individual ou não, é uma outra questão. Por que nós estamos com o doutor aqui? Olha só tudo que ele falou até agora, que é valiosíssimo. E que, de repente, você que está em casa, se você não ficar atento, o plano de saúde vai trazer danos para você. Porque tudo que se quer é evitar gastos. E, muitas vezes, a falta de informação é que faz com que o cidadão e a cidadã deixem para lá um direito que ela tem. Olha só o que o doutor está falando aqui. O doutor Bona, ele está nos deixando claro, esclarecido, doutor Vitor Bona, de que nós temos que entender como a coisa tem que ser feita e se pode ser feita daquele jeito. Porque muitas pessoas não procuram um advogado para se informar. Elas acham que foi determinada daquela forma, acabou, não tem jeito para mim. Principalmente quando você se sente mais frágil diante da situação. Quando você é a pessoa frágil da situação, você sempre se coloca abaixo da situação também. E isso é importante ser falado. No caso, o doutor já deixou bem esclarecido aqui. A primeira pergunta que eu ia fazer é a respeito do cancelamento desse contrato. Ele deixou bem justificado aqui como deve acontecer. Mas, doutor, tem muita gente que está por fora dessa lei. Como essa lei foi lançada? Olha só as informações que o senhor acabou de passar. Mas, como essa pessoa pode ficar totalmente a par do que está acontecendo? Digamos que eu tenha feito o meu plano. Completei 90 anos. E simplesmente vão desfazer o meu contrato. Então, nesse momento, eu tenho o direito de buscar. E até, se possível, dependendo da minha situação, do meu constrangimento. Isso também é uma indenização, não é não, doutor? Com certeza, sem dúvida. Sempre lembrando, se você fez o seu plano de saúde individual, vamos dizer, é para deixar bem claro. Se você fez o seu plano de saúde individual no seu CPF, que é o seu CPF que paga o plano de saúde, é o seu CPF que lá é declarado no seu imposto de renda, a menos que haja uma inadimplência, esse plano de saúde, ele não pode, de forma alguma, em hipótese alguma, rescindir com você. Seja você ter 60, 70, 80, 90, 100 anos, seja você gastando ou mil reais ou gastando um milhão por ano de acompanhamento, de tratamento. Então, sempre importante. Ah, mas por que que, às vezes, optam por fazer no CNPJ, fazer na empresa? Porque tem os ônus e os bônus. Qual que seria o bônus? Geralmente, quando são feitos esses contratos através de CNPJ, que são os coletivos, a mensalidade diminui. Só que também você fica desguarnecido de, a qualquer tempo, de ano em ano, que é o que a gente chama de aniversário do contrato. Até quando o contrato vai se renovar. O plano de saúde tem o direito de rescindir. Então, se você for CPF, você vai pagar mais caro. Realmente, você paga mais caro. Só que o plano de saúde, ele não pode, de forma nenhuma, rescindir se você não tiver inadimplente. Então, te resguarda. Só que qual é o ônus disso? Você paga mais caro. Entretanto, você fica resguardado. Do coletivo, que é feito de CNPJ. Você paga mais barato. Mas, infelizmente, a qualquer tempo, você pode ser cancelado, ter teu contrato cancelado. Doutor, se existe essa lei, o plano também se assegura muito dela. Pode, sim, acontecer de várias pessoas já terem sido lesadas dessa forma? Pode. A gente sempre acompanha, e principalmente o que é que acompanha. Eu trouxe esse exemplo, que é o que a gente vê mais comum. É quando tem um plano coletivo e tem dois ou três clientes que estão dando mais gastos, estão usando mais. E eles querem cancelar somente daquelas duas ou três pessoas. E aí, facilmente, a gente consegue comprovar, através de uma ação judicial, que isso é ilegal. É constrangedor. Constrangedor. Gera, sim. Inclusive, se, ainda que haja rescisão, isso é bem claro. Por exemplo, a pessoa estiver internada fazendo um tratamento, não pode ser interrompido. Enquanto a pessoa não terminar o tratamento de uma internação, ela não pode ter o seu plano de saúde interrompido. Pode ser rescindido, mas os serviços devem ser prestados até a finalização. Então, é muito bom de se observar, sempre que você passar por isso, você procurar um advogado especializado na área para olhar a sua situação e ver se houve pontos de transgressão legal, se há uma possibilidade de reversão ou se realmente foi, infelizmente, tudo dentro das regras, dos regramentos da lei e a gente não consegue reverter. Mas vou te falar com experiência. 60%, 70% das vezes, a gente consegue ver algum procedimento que não foi seguido de acordo com o que deveria para que o paciente, o cliente, tivesse realmente seu direito resguardado. Doutor, nesse caso de saúde, pessoas que se sentiram lesadas dessa forma, que tiveram até sua saúde prejudicada, porque isso afeta diretamente no mental da pessoa. Quem tem plano de saúde sabe, no mês que você atrasa, ou no mês que você não tem a condição de pagar, ou quando você desiste do plano, automaticamente você adoece. Porque o psicológico já entra, em primeiro lugar. As pessoas costumam até dizer o seguinte, olha, desistir do plano, no mês seguinte adoeci. Parece uma coisa, mas não é, eu acho que o psicológico já entende. Já vai para o psicológico. E aí eu fico imaginando, essas pessoas que se sentiram lesadas, os anos em não buscar, pode atrapalhar? Por exemplo, eu me senti lesada, digamos que há um ano atrás, dois anos atrás, minha família, minha mãe. Ah, certo, perfeito. De que forma que a pessoa pode buscar os seus direitos? Isso é uma relação de consumo, de consumidor. E a relação com os planos de saúde são regidas através do Código de Defesa do Consumidor, que nos garante aí um período prescricional. O que é que é isso? É um período que eu posso ir atrás dos direitos, eu me sentir lesado, de até cinco anos da data do fato. É importante dizer isso. Ou seja, se aconteceu em 2024 o fato, eu tenho até abril de 2024, eu tenho até abril de 2029 para procurar o judiciário, para ajuizar uma ação, para buscar resguardar os meus direitos. Então você tem cinco anos, é importante dizer isso, que você está totalmente resguardado pela lei sobre esse direito. E olhar, sempre vai ter um profissional e a importância é essa. Por isso que a gente está falando sobre isso, doutor. Porque nós estamos falando o tempo todo o seguinte, não espere isso acontecer. Não tem nadinha você procurar um profissional, doutor. Eu queria ter algumas informações. A gente não tem a obrigação de entender dessa área de direito. Para isso tem vocês que se prepararam para isso. Mas a gente tem o dever de se antecipar. É como cuidar da saúde. É preventivo. É o preventivo que sai menos caro, menos doloroso, menos situações adversas que acontecem na vida da gente. Então o importante é você já ir buscar logo, para que você não venha passar por esse constrangimento. Pessoas que, por exemplo, tem pessoas na família que já chegaram na terceira idade, estão envelhecendo, mas tem plano de saúde, já tem que ficar atento. Já tem que ficar ligado. Você falou uma palavra muito boa, que é o preventivo. Hoje em dia, o judiciário, a gente já não tem mais... O nosso intuito não é combater o problema depois que ele aconteceu. O que está muito em voga é nós, enquanto advogados, agirmos de forma preventiva. É resguardar o nosso cliente para evitar que aconteça. Claro, vamos conseguir evitar tudo? Não. Mas quando acontecer, a gente já tem toda uma base probatória, a gente já tem uma tese de defesa, uma forma de pleitear esse direito com muito mais segurança. Então, Vanusa, eu parabenizo você realmente no sentido de prevenção é a palavra. E como você disse, cada um estuda e tem sua expertise. Eu sou no direito, na advocacia, você tem no jornalismo, tem um dentista, tem um médico. Então, cada um estudou e está se preparando para aquilo. Então, prevenção é a palavra. Se você tem um parente, um pai, uma mãe, e tem esse plano e usa bastante, não custa nada procurar um profissional para ele avaliar como está o seu contrato, avaliar se há uma possibilidade ou não de rescisão, ou se você está resguardado, ou, inclusive, até como pode acontecer, a depender do caso, ver se aquela parcela do plano de saúde, ela está de acordo, se estão sendo cobrados os valores condizentes, de acordo com a faixa etária, de acordo com a idade. Então, tudo isso é preventivo, é buscar antes de acontecer. Muito bom. Doutor, quando a gente fala nessa questão de cancelar os planos dos idosos, as pessoas devem estar assim, meu Deus, que história é essa? Não fiquem em desespero, calma. Quando a gente vê uma notícia dessa, a primeira coisa que o Bom Dia News, a primeira coisa que esse apresentador e minha produção fazem é querem entender a situação. Hoje nós temos notícias diversas que, se você for dar atenção só para a notícia, você fica louco. Você pira. Então, a gente tem que entender. Onde é que eu quero chamar a atenção dessa história? É que esse caso dessa senhora de 90 anos veio à tona. Só que ela veio à tona, sem as informações, porque as pessoas não costumam querer ler tudo. E aí a gente precisa chamar a atenção desses direitos. Existe a lei, mas isso não quer dizer que a lei tem que ser exclusivamente da forma como as pessoas pensam. É verdade. E até pegando esse caso depois, porque realmente a gente pega a notícia e eu... Precisa entender melhor. Não, e depois eu fui, acompanhei o que aconteceu com ela. E ela foi um tipo de caso que era do plano coletivo, em tese a essa possibilidade da rescisão. Só que foi o que o plano fez. O plano só rescindiu o contrato dela. Não rescindiu de todos os que faziam parte daquele CNPJ. E o plano. Aí, qual foi a justificativa do plano? Teve um erro no sistema, mas ela já foi reintegrada. Porque eles têm consciência. Porque eles têm consciência. Então... Mas mesmo assim, ela foi reintegrada, mas existiu um constrangimento. Um constrangimento. Existiu, com certeza, um problema na qualidade de saúde dela. A preocupação. Ela ainda pode reaver uma indenização em cima desse processo? Pode. E se eu fosse o advogado, eu orientaria. Porque, veja você, a gente, quanto mais idade vai tendo, é natural, biológico, e o corpo vai ficando mais debilitado. Sim. Então, e ela já fazia uso de vários tratamentos. Então, ela realmente fazia uso. Imagina, da noite para o dia, o psicológico seu, você se vê desamparado. E ela que não tinha. Como eram tratamentos caros e recorrentes, e você não ter condição financeira para bancar isso. Só o nervoso que ela passou. Só o nervoso. Então, por quê? Nossa saúde é o bem maior. A nossa vida é o bem maior. É o maior bem tutelado na nossa Constituição. A vida, ela está acima de todo e qualquer direito. E aí, eu acho muito interessante o que o doutor está falando. E a gente chama atenção para a questão desse idoso. A partir de 60 anos, dependendo da situação, a partir de que idade pode existir essa lei que entra na terceira idade? Pronto. A partir de 60 anos, ele é resguardado tanto pelo Código de Consumidor, e a partir dos 60 anos, o Estatuto do Idoso também começa a tutelar ele. que dá maiores garantias. E falando do plano de saúde especificamente, por exemplo, algumas garantias sobre o plano de saúde, a partir dos 60, já não tem mais a mudança, o reajuste por faixa etária. Porque dos 19 aos 29 é um valor. Você pagou uma vida inteira. Quando você vai analisar, você nem usou esse plano como deveria ter usado. Glória a Deus. Mas não queremos usar. Mas isso não é porque as pessoas querem usar, mas é porque, tipo, está lá investido. Está investido. Você investiu, você investiu uma vida inteira para que você chegue na terceira idade e tenha qualidade de saúde para usufruir do que há uma necessidade. Ninguém quer porque quer. A gente quer porque é necessário. É verdade. Há uma necessidade. E aí é interessante que os idosos, os familiares, já fiquem atentos sobre essa questão. Não é verdade, doutor? Sim. Faltou alguma informação, por exemplo, órgãos públicos? O que pode ser ainda falado de informação para quem está em casa? Pronto. Sempre quando se trata de planos de saúde, a gente tem dois órgãos principais. Um é a ANS, Agência Nacional de Saúde. Ela que faz toda a regulamentação dos planos de saúde. Outro é o PROCON, porque é tutelado pelo Código do Consumidor. E, claro, se você não conseguir uma resolução nesses dois órgãos e de forma administrativa, ou até mesmo antes, em conjunto, antes de fazer esse acionamento, procurar um advogado especialista na área para você ter uma orientação, para ele poder te orientar melhor qual o caminho a tomar, qual a situação. de fato, que se encontra o seu contrato e quais são os seus direitos sobre aquele contrato e aquela situação. Doutor, quem quiser entrar em contato, acho que não vai parar de ligação, viu? Nem vão entrar em contato no direct, com certeza. Vamos lá. Doutor, quem quiser entrar em contato com o doutor? Vitor Bona, ADV, é o meu Instagram. Então, pode entrar em contato comigo, que lá eu vou dando todas as orientações e a gente vai realmente ajudando toda a população nessa orientação, que é de extrema importância. Doutor, muito obrigada. É sempre um prazer trazer você aqui. E mais importante e necessário para a gente, dizer para vocês que a cada terça-feira a gente traz profissionais à altura para falar de direitos e deveres. Muito obrigada, doutor. Obrigado, vamos lá.